TBC Notícias, primeira edição, tá de volta. Agora são meio-dia e nove e olha só essa história. Uma mulher de 35 anos, desempregada, mãe de quatro filhos, que mora em Anápolis, teve uma surpresa quando viu sua conta bancária, que estava com saldo negativo, saltar para mais de dois bilhões de reais. Isso mesmo, dois bilhões de reais. Ela foi conferir o saldo e levou um baita susto. Não é para menos, né? Quem conta para a gente o que foi que aconteceu é a Danila Bernardes. Eu volto com você, Danila. Chega a dar uma acelerada no coração, né? Imagina, Michelle, você, de uma hora para a outra, se vê bilionária. Não é nem milionária, não. É bilionária. Muita gente, com certeza, não ia ter a atitude que essa moradora de Anápolis teve, principalmente na situação em que ela se encontra, né? Porque ela está desempregada, ela tem quatro filhas, inclusive trigêmeas, e estava com a conta negativa em 470 reais. Quando ela pegou o celular, que abriu o aplicativo do banco, que foi consultar o saldo, essa conta tinha saltado para dois bilhões de reais de uma hora para a outra. Então, ela ficou bastante surpresa. Ela descobriu isso numa sexta-feira, então já não dava tempo mais de ir na agência bancária. Então, ela ficou o sábado e o domingo bilionária. Quando foi na segunda-feira, bem cedo, ela foi até a agência bancária e informou que o dinheiro tinha caído na conta dela por engano, que algo estava errado. E aí, o banco fez a retirada dos mais de dois bilhões de reais e ela voltou a ir até a conta negativa em 470 reais. Então, a dona Leisiane, Leisimar, na verdade, Silva Trias, de 35 anos, disse que não pensou duas vezes, que sabia que o dinheiro não era dela e que jamais usaria um dinheiro que estava ali por engano. Agora, essa atitude dela louvável não é realmente o que todo mundo faria. A gente viu um caso recentemente de um empresário aqui em Goiânia que tomou uma atitude diferente. Esse empresário recebeu 18 milhões de reais na conta dele também por causa de um problema no sistema do banco. Então, o dinheiro foi parar lá de forma indevida e ele acabou fazendo transferências para outras contas desse dinheiro e comprou um carro de luxo no valor de 280 mil reais. A polícia descobriu a história, foi até ele, apreendeu o carro e também bloqueou as contas dele e agora ele está tendo que responder na justiça por apropriação indevida. Então, a gente viu aí dois casos que mostram que ser honesto vale a pena sim, porque a dona Leisiane com certeza não vai ter nenhum problema na justiça, enquanto esse outro empresário está tendo um transtorno danado para responder tudo, né, Michelle? É verdade, Danila, mas que esse sustinho aí, ô meu Deus, que coisa difícil, né, a pessoa está dura, de repente cai uma grana dessa, ela realmente deve ter ficado, assim, tensa com a situação. Obrigada, Danila, ótima tarde para você, minha querida.